Muito bom recordar essas matérias, né? E olha só que em 2013 tem muito mais, o 100% motor já tá preparando matérias novas, quadros diferentes, tudo isso pra você ficar mais antenado, é. E saindo um pouco do passado, indo aqui pro presente, a gente vai mostrar agora o novo Fusca. Ele que ficou ultramoderno, mas não perdeu seu charme, olha só. Volkswagen, das Auto. Ele é um ícone mundial e ocupa um lugar especial no coração do brasileiro. Esse é o Fusca, patrimônio da marca Volkswagen e que está de volta totalmente atualizado. Sim, ele mantém os traços marcantes do modelo original, como os paralamas salientes, o desenho das lanternas traseiras e até o característico formato do capô. Mas agora carregado de tecnologia e muito potente, o motor é o 2.0 TSI de injeção direta de gasolina, que trabalha em conjunto com a refinada transmissão de seis marchas DSG de dupla embreagem. Um conjunto moderno e que garante baixos índices de consumo e emissões, mas que também oferece números dignos de esportivo. O novo Fusca alcança a máxima de 223 km por hora e acelera de 0 a 100 em sete segundos e meio. Tamanha disposição vem acompanhada de importantes equipamentos de segurança e que são itens de série, como o controle eletrônico de estabilidade ESC, freios ABS, airbags frontais e laterais. Por dentro, acomoda quatro pessoas com muito conforto e chama a atenção pelo acabamento cuidadoso e os detalhes de esportividade. Costinela na França, Maggiolino na Itália. No Brasil, ele é o Fusca.